no meu fez chega lá vamos lá aí meu facezinho e o com novidades hoje pra nós variadas ali o que é que tava ali era eu com quem com o cléber eu e o cléber cantando cléber nasou é lá nasou estávamos lá e agora esse material está sendo editado a ficar pronto com três câmeras com ângulos som bom eu só assistiu só as lives e já foi maravilhoso né na soma mais de trezentos e cinquenta quatrocentas mil pessoas assistiram essas lives agora virão os originais e aqui nós estamos aqui originais do samba né nós dois nós três nós todos aqui verificando o delay nosso de cada dia de quanto tempo você acha que será braulio contando a contando vamos ver eu acho que vai dar mais do que os 12 de ontem eu já passou dos 12 de ontem agora entramos 18 18 segundos é um delay razoável podemos ir embora e os nossos amigos aqui da janelinha estão aqui conosco não é amigos da janelinha e o que que tem aí no fez o que que é isso vocês no máximo vai conseguir ouvir a minha voz a sei lá de jerusalém é quando o trump jogou aquela bomba lá na síria eu falei que era um engana garoto curtido de fumaça e não deu outra foi só aquilo mesmo era só para todo mundo ficar discutindo 15 dias da dessa aí ele mudou para briga com 15 um que é outro menino caprichoso e rola no chão igual a ele né então já tá aí tá no face relembra esse dia essa hora e aí tem as coisas de ontem os recortes de ontem diversos e variados todos utilíssimos para todos nós não é e e temos o anúncio da nossa livraria que eu vou fazer mais tarde mas ela tá aí para você entrar lá agora cai o fai ponto net barra livros e comprar todos os seus presentes de natal e os livros maravilhosos que você não pode deixar de ler pode adiante aí meu querido amigo publicação de terceiros e são os amigos que botam aí coisas que a gente usa todos os dias aqui entre nós os visitantes isso aí foi uma fala minha lá no danilo gentilho se fala hoje em movimento gay é não sei como você acha que jesus viria a estrecha hoje o movimento gay do jeito que ele viu nos dias dele normal então achei de gay que que ele fez não sei que ele fez nada nada eu ri demais é cheio de puta nada que que ele fez nada nada a gente de canalha calhosa para todo lado que ele fez nada ele acolheu que não procurou e não perguntou coisa nenhuma não estava na pauta de jesus e nem está muito bom essa pauta e é uma pauta moral é uma pauta ideológica é uma pauta da fragilidade da religião que introjeta a culpa nas pessoas e exacerba o maior movimento de compulsão psicológica justamente por aquilo que eles proibem você pega uma estatística e vai ver aonde é proporcionalmente neste país onde existe a maior eclosão de compulsão gay no país não é no corinthians é no são paulo no são paulo chega perto nada alcança o movimento evangélico tá bom tem muito viado lá a viagem só é uma viagem só onde você fica dizendo cuidado se virar viado é do diabo se tiver um comichão e até o teu sexo natural a tua heterossexualidade é do diabo tudo é do diabo a homossexualidade então é o diabo bater uma também ah uma bronha tá danada tá danada é tudo culpa é tudo pecado conclusão uma sociedade que só introjeta pecado vai produzir só tarados é simples como qualquer análise psicológica te diria não tem jeito dos evangélicos melhorarem enquanto eles piorarem o mundo pra todos não tem jeito eles vão ser sempre os piores do mundo que eles pioram para os outros vamos lá minha gente fechou lindo fechou lindo que negócio é esse o que é que é isso rapaz o que é que esses terceiros estão fazendo aí eu não sei o que é isso ah é bonequinha antigamente as bonequinhas eram assim atualmente as bichinhas estão assim né estão se sexualizando estão se sexualizando as bonequinhas é erotizando as bonequinhas e tudo mais e eu não sei o que é que tem mais tem essa mulher aí rapaz qual é a dela aí olha é preciso uns 10 homens pra preencherem essa mulher ah é ela não faz a servição de produtos né não ela pra preencher essa mulher tem que ser uns 10 homens do tamanho de um urango tango cada um olha só porque o que cabe dentro dessa mulher ah é uma coisa impressionante outro dia um cara escreveu aqui falando que a mulher dele tava frouxa lembra lembro é agora essa aí ela não é frouxa ela é espaçosa é né ela é ampla mas cabe ela é uma mulher ampla ela é ampla cabe muita coisa tá pensando que acabou eu tô te dizendo ela bota a branca de neve e os sete anões aí pra dentro cabe sete anões aí só anões gordos isso porque ela ela tem resistência olha a capacidade da bichinha meu deus caio é impressionante essa senhora se ajeita vai enfiar mais tá no face tá no face chega lá tem coisa boa e tem bobagem bobagem faz bem também eu adoro uma bobagem minha cabeça é muito pensante eu preciso de vez em quando uma relaxada dá uma relaxada né senão ninguém aguenta minha gente tá no facebook é é